11 de setembro, aniversário do Bida Libertadores do Santos Futebol Clube. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera, fantástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde, ótima noite de sexta-feira, 11 de setembro. Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal, aqui se fala de Santos. Só lembrando, eu sou torcedor do Santos e sou jornalista. Então, aqui eu falo do Santos. Não adianta ficarem me questionando e ficarem bravinhos porque eu não falo de outros clubes. Esse canal aqui é Santos. A gente faz outros trabalhos em outros canais, mas aqui é só Santos. Eu quero agradecer aqui a galera que está me convidando aí, Grande HB. Ontem eu participei de mais uma live junto com a HB e com o Gabriel. Também lá para a galera da Bahia, a gente falando sobre o Santos Futebol Clube, sobre possíveis contratações, sobre uma série de coisas, né? E uma coisa que viralizou até, um trechinho do vídeo que eu gravei ontem, nessa quinta-feira, que foi a informação que eu dei de que o Santos havia pago o Hamburgo. Vamos só, não foi pago, não pagou o Hamburgo. Ele pagou sim o Hamburgo, mas um pedaço, uma parte, para iniciar negociações e encaminhar um acordo aí para a liberação do nome do Santos Futebol Clube. Esse pagamento, de acordo com a minha fonte, que é lá de dentro do Santos, saiu na quarta-feira, foi efetuado na quarta-feira, uma parte, eu não tenho valor ainda, não quis me falar quanto foi. Não deve ter sido pouca coisa, mas foi alguma coisa. O Santos está devendo hoje para o Hamburgo 4 milhões de euros. Então, só para retificar, entendeu? Até me perguntando, essa fonte é uma fonte seguríssima que eu tenho, e cada um com a sua fonte, né, meu amigo? Tem gente falando que não tem, que eu não tenho nada, mas eu tenho essa informação. E sim, iniciou-se uma conversa, uma conversação para a negociação dessa dívida do Santos aí. É possível que cheguem ao entendimento na próxima semana e quem sabe a gente não tenha boas notícias na próxima semana, tá bom? Então é isso, vamos lá, gente. Vamos avançar, porque hoje é 11 de setembro e quando se fala em 11 de setembro, eu vivi uma situação, não vivi a outra. Eu vivi uma situação muito triste, não vivi a situação que foi a boa. 11 de setembro, eu estava trabalhando no jornalismo, na TV Meridional, Bandeirantes, Porto Velho, Rondônia, e eu lembro que aconteceu, né, aquela queda das Torres Gêmeas, aquela coisa, foi um negócio, assim, muito assustante, parecia um filme, cara, parecia um filme. Na hora eu achei que fosse filme, não era, né? Só que em 11 de setembro de 1963, o Santos foi o primeiro clube da América Latina a conquistar o bicampeonato mundial na Libertadores. Primeiro do Brasil a ser campeão e bicampeão da Libertadores foi o Santos Futebol Clube. Isso foi alcançado em 1993, depois, pelo São Paulo, que será o adversário do Santos neste sábado na Vila Belmiro. Então, o Santos, a Comebol fez uma homenagem, pegou imagens históricas. A gente já tinha falado sobre isso aqui, quem acompanha os meus vídeos aqui, nós temos a playlist das histórias aqui, os grandes títulos do Santos, as maiores garfadas, né? E a gente já falou disso aqui com o pessoal da Sofis, né? Com o Marcelo, com o Guilherme, com o Fernando, com o Evaldo, enfim, com toda a galera da Sofis, que é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, o Léo Devesse, inclusive um abraço para todos eles ali. Então, a gente já fez isso, né? A gente já falou sobre isso aqui, enfim, já detalhamos isso e tal, mas que legal esse reconhecimento da Comebol, ela colocou até um vídeo nas redes sociais ali, e eu vou tentar viralizar esse vídeo aqui também para que vocês curtam um pouquinho de que foi, né? Essa batalha. O Santos venceu a primeira partida no Maracanã e lá venceu por 2x1 de virada. Esses caras chegaram a arrancar o calção do Pelé, de tanto que queriam bater no time do Santos. Mas, enfim, se renderam e os irmãos bateram palmas para o Santos. Então, são aí 57 anos da conquista do Bida Libertadores, do Santos Futebol Clube. Esse time é bom demais! Esse Santos é o maior time do mundo, cara! E, ó, tá pipocando na imprensa aí, as informações de uma possível negociação com o Robinho, que eu acho que vai acontecer, mas como tem gente com ácido, né, rapaz, na ponta do dedo, as que chupam limão todo dia cedo, eu também tomo limão de manhã com água e tal, mas tem gente que, nossa, escreve com o fígado na mão, né? Parece que tem raiva do Robinho, alguma coisa assim, ou quer fazer uma entrevista com ele, nunca conseguiu, quer fazer uma exclusiva com ele, depois que fizer essa entrevista coletiva, ele passa a ser o melhor jogador do mundo. Mas, assim, escreveram alguns textos aí sobre o Robinho, mas detonando, assim, que o Robinho, que tá gordo, que não sei o quê... Olha, nem perca o tempo indo atrás disso aí, tá? Eu não vou nem dar a fonte pra não dar moral. Porque, assim, os caçadores de likes e cliques, esses dias postaram, né, que o Santos tava negociando... Que o Santos tava negociando o Carlos Sanches e o Soteudo com o Palmeiras e não sei o quê, fizeram, criaram o maior burburinho nas redes sociais, enfim. E eu já tinha comentado que isso era mentira e tudo, tudo, mas a torcida gosta também, né? A torcida, às vezes, gosta de ser enganada, gosta de apanhar um pouco. Então, assim, evitem de ler esses caras, setoristas de outros clubes, que só querem ver o fim do Santos. É isso. Então, esses caras, prestem atenção em quem escreve, em quem fala, não dê mais audiência pra esses caras. Se você quer matar, é desprezar. Se arrebenta com esses caras. Não assiste. Não assiste mais. Assista os canais que falam do Santos Futebol Clube, cara. Beleza, é simples assim. Simples assim. Ponto. Não dê moral pra esses caras. Pra quem só... Só quer denegrir. Olha a história do Santos Futebol Clube, quão rica é. E esses caras, eles querem pegar o factual ali, mas ficar espizinhando em cima da coisa ali, né? Então, assim, tem uma série de coisas. Agora, o Santos vive um momento muito difícil, politicamente, fora de campo, dentro de campo, até outro dia, tava muito complicado também. A coisa começou a dar uma melhorada, e eu acho que, torço pra que melhore, o Santos vem de duas vitórias, e nesse sábado vai enfrentar a equipe do São Paulo. Nesse sábado, inclusive, tem um vídeo com o momento da Sofis. Nós vamos falar sobre todos os confrontos de Santos e São Paulo. Vamos ter trechinho de jogos de Santos e São Paulo, contado aí pelas Sofis. Eu não sei se é o Marcelo ou se é o Evaldo, mas que é o Marcelo que vai gravar. Então, assim, não perca. Momento da Sofis. Todo grande jogo do Santos agora vai ter o momento da Sofis. Você vai entender toda a história do que envolve essas duas equipes. Santos e São Paulo. Eu tenho duas partidas que são inesquecíveis de Santos e São Paulo, no meu ponto de vista. Aliás, são três. Eu tenho uma do Campeonato Paulista, de 1993, e o Santos ganha de 1x0 na Vila Belmiro, gol do Ranieri. Eu tenho uma outra em 1998, no Campeonato Brasileiro, que o Santos enfia 3x1 de virada no Morumbi. Que o Argel terminou o jogo armado assim, e chamando todo mundo pra porrada. 3x1 pro Santos. E, obviamente, aquele 3x1 em 2002, na Vila Belmiro, que foi show de bola, e o Santos foi campeão brasileiro naquele ano. Então, assim, vamos ver qual vai ser a da Sofis aqui, pra gente ilustrar e falar pra vocês. Vai ser muito legal nesse sábado. Por volta de meio-dia tem esse vídeo aqui, né? E após o jogo. O jogo que tá marcado para as 19 horas. Eu até cometi um erro. Falei que o jogo era às 16 horas. Na verdade, o jogo é às 19 horas. E depois do jogo, obviamente, a nossa live. Os embalos de sábado à noite continuam. Vamos nós aqui pra falar de Santos Futebol Clube no sábado, né? É isso, gente. Vamos lá. Vamos lá. É muito bom falar desse Santos Futebol Clube. essa notinha aqui. Entra aqui no Diário do Peixe, que tem aqui essa cobertura sobre a homenagem que a Comebol fez com o Santos. E vamos falar de Santos, né? O Santos tem a volta de jogadores importantes, né? O Lucas Veríssimo, Luan Pérez e o Alisson. Em contrapartida, perdeu o Felipe Jonathan, né? E o Pará, ainda com desconforto muscular, não sei se joga ou se joga o Madson. Sei não, mas que era bom entrar com o Madson pra dar um calor nos caras amanhã, né? Na Vila Belmiro. Vamos torcer pra que o Cuca faça a melhor escolha. Se o Felipe Jonathan não jogar, ele pode utilizar o Luan Pérez na esquerda, que ele já utilizou o Luan Pérez na esquerda, ou colocar o Pituca. Mas eu acho que o Pituca deveria jogar na volância ali, como primeiro volante. Jobson lá na frente, pelo amor de Deus, eu deixo ele como segunda opção. Não coloco o Jobson do primeiro volante, pelo amor de Deus, ainda mais em clássico, ele gosta de aprontar, né? Eu acho que o Jobson, já falei mais uma vez aqui, o Jobson pra mim é do meio pra frente, cara. Jogando do meio pra frente ali. E aí a gente vai falar amanhã sobre escalação, possível escalação, vamos saber se vamos ter mais alguma baixa pra esse jogo, né? De... Desse clássico, o Sansão, clássico contra o São Paulo nesse sábado, a Vila Belmiro. Tá na hora de ganhar um clássico paulista, né? O Santos não ganhou um clássico paulista esse ano ainda. Ó, perdeu pro Corinthians, empatou com o Palmeiras, e perdeu pro São Paulo no Campeonato Paulista. Perdeu pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro, por 2x1. Daquele jeito, mas perdeu. E agora vai jogar pro São Paulo. Ano passado, no Campeonato Paulista, o Santos ganhou o São Paulo. Foi o dia até que o técnico era o Jardini. Ai, meu Deus, ele ficou elogiando depois o São Paulo, na hora que acabou o jogo, pegou mal pra caramba. Mas enfim, tem que se rebaixar, não tem jeito. Quando o cara sabe mais, beleza, né? E... E aí hoje, e depois no segundo turno, o Santos perdeu pro... pro... pro São Paulo. Acho que de 2x1, se eu não me engano, lá na... Ah, foi o jogo do... 2x1 não, 3x1. O jogo 3x2. Foi o jogo do... do nosso zagueiro, o Labirintite, lá do Felipe Aguilar. Ele tropeçou na perna. Ressuscitamos. Esse ano, tomara que a gente não ressuscite mais nenhum jogador do São Paulo amanhã. Porque o Pablo, no Campeonato Paulista, fazia... Seis meses que não fazia um gol no São Paulo, fez dois contra o Santos. E tomara que não aconteça isso neste... neste sábado agora na Vila Biomira. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Sábado, então, o Clássico Sansão na Vila Biomira, ó. Pra cima dele, Santos. Tchau, tchau. Até amanhã.